Amigos ligados no sexto round está no ar a edição de número 353 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA e como sempre Renato Rebelo abrindo alas essa semana vamos falar sobre a tempestade russa que tomou de assalto o Belator e pelo que vem pela frente pode ser uma hegemonia russa no Belator e se o UFC é o próximo passo, porque estou meio assustado olhando para os rankings aqui com o que vem pela frente, vamos repercutir isso, já falei sobre o Ismano Magomedov e Patrick Pitbull aqui, mas tem a luta do Nenkov, tem os próximos passos, então esse vai ser um podcast bem bacana, desfalcado o time porque André Azevedo não está entre nós, está apenas ele, o grande vagabundo Lucas Carrano, que não tem o mínimo de, é cara de pau mesmo, não quer mais trabalhar, ele prefere, quer saber de Irã e Inglaterra e jogos pífios só para ter uma desculpa para não meter a mão na massa, né Carrano, lamentável, por que você faz isso comigo? Fala Renato, seja bem-vindo aí, um abraço para você, um abraço também para quem acompanha o podcast Testo Round, nesse momento estou prestando 30% de atenção no podcast, que eu estou na segunda tela aqui com o belíssimo Inglaterra 5, Irã 1, que está aí faltando 5 minutinhos para acabar enquanto a gente começa a gravar, o senhor deveria agradecer de eu ter pegado, porque esse finalzinho morto de jogo que costuma sair um golzinho, eu não consigo perder não, estou abrindo mão de um pedacinho importante do jogo, que é a essência da Copa do Mundo, aquele jogo que você pode dar uma cochilada legal, acordar depois, mas vamos lá, o podcast está aqui. Para que você assiste Copa do Mundo, se o Brasil já ganhou, Carrano? Renato, eu vou falar um negócio, o senhor está proibido de fazer qualquer... Olha, não vale nem zica nem anti-zica, eu tenho aqui o povo ao meu lado, posso não ter aqui o poder, posso não ter o poder político, o poder econômico e financeiro do meu lado, mas eu tenho o povo, e você está proibido de tecer comentários sobre a Copa do Mundo, de qualquer natureza, se você falar qualquer coisa, vai dar zica ou anti-zica, então o senhor, por favor, não comente nenhum assunto de Copa do Mundo, porque eu não quero que você tenha sangue nas mãos depois, se acontecer alguma coisa, porque não vai, vamos confiar aqui que o negócio vai dar certo. Carrano, a ausência do André, o motivo que foi alegado é que ele vai estar trabalhando na Copa do Mundo, né, de stand-by, nas narrações, de repente pinta um jogo aí legal pra ele, mas eu prefiro uma suculenta teoria da conspiração. Claro, pô. E eu ouvi boatos que deu errado o desvio de sexo, quer dizer, o desvio de sépto do André, e que tapou tudo, agora ele está respirando pela orelha e está tendo que refazer essa cirurgia. Você ouviu alguma coisa nesse sentido? Pois. É melhor não acreditar, na verdade, que ela é muito monótona, né? A verdade é a seguinte, pode até, não me traga seus fatos pra cima dos meus argumentos, né, meu chapa? Eu escolhi acreditar, recebi aqui inclusive fotos de bastidores, né, a Paulinha, esposa do André, enviou pra gente aqui imagens, ele está igual o Mike Perry, né, naquela luta, o nariz dele está terminando no ombro direito. O goleiro do Irã hoje ficou igual o Mike Perry também, então a gente já tem aí o André, o Mike Perry e o goleiro do Irã, mais ou menos parecidos. Parece que vai ter que ter uma segunda, uma terceira cirurgia e vai o André aí, mais uma vez, continuar sendo pago pra poder fazer atendimento médico, né, é um dos grandes benfeitores do sistema de saúde brasileiro, o nosso querido André Azevedo. Maravilha. E assim, o gancho da edição dessa semana é o que aconteceu na sexta-feira, né, o último no Magomedov dominando o Patrick Pitbull, agora é o campeão dos leves do Belator e você tem o campeão dos leves do Belator e o campeão dos leves do UFC, são da exata mesma equipe, o Tim Habib, né, o Eagles MMA, que foi a equipe fundada pelo pai do Habib. E se você olhar o cartel dos caras, só o núcleo duro dessa equipe, Habib, Mahashev, Slama Medov, Zubaira Turugov, Abubakar, Usman e o Mar, você soma o cartel dessa galera, é 142 vitórias e 11 derrotas e 3 empates, Carrano, é uma coisa sem precedente na história do MMA e eu tava até brincando com a Ari na sexta-feira que o Abubakar no Magomedov, que é o único que tem 3 derrotas, não deve nem sentar na mesa, né, o cara tem 17 vitórias e 3 derrotas, deve ser visto como o pangaré da família. Não, ele é humilhado, né, todo jantar de família que tem, ele acaba sendo, é que você falou, eles botam ele na cadeirinha de criança, aquela elevada, dão papinha pra ele poder se alimentar, porque esse moleque sofre de bullying aí na... e é engraçado, né, porque o... fosse em qualquer outro time, em qualquer outra equipe, ele seria celebrado, mas lá no clã do Daguestão parece que mais do que duas derrotas na carreira não é nada aceitável, não. É, e o drama é o seguinte, Carrano, porque eu falei sobre a luta do último no Magomedov, a Rezinha tá no ar, tá tudo lá, é, mas eu queria falar sobre o Vadim Nenkov, teve uma atuação... O que é o Fedor? Pois é, absolutamente brilhante contra o Corey Anderson. E assim, vamos lá, o Fedor Emelianenko é um russo eslavo, o que que é um russo eslavo, Carrano, por favor? O russo eslavo é um russo do norte, né, essa é uma das etnias, a Rússia é um país gigantesco e que tem múltiplas etnias e matriz, a Rússia, na verdade, esse tamanhão todo dela é relativamente recente, né, era, a Rússia era praticamente só o Rus, que era aquela regiãozinha ali e o povo, né, a etnia que tem essa maior, essa majoritária no poder, pelo menos, não é de população necessariamente, mas no poder, é a parte eslava, que é de onde vem o alfabeto cirílico, que é a língua, né, de onde vem a língua, etc e tal, e fisicamente você reconhece mais fácil, porque tem uma diferença, você botar de um lado... É o russo europeu, né? É, ele tem aquela cara um pouquinho mais nórdica, que é bem diferente do pessoal que tá ali no Cáucaso, que tem uma feição que tá muito mais, parece muito mais ali o Levante, né, que eles parecem levantinos, porque muitos inclusive vieram da Síria, da Jordânia, daquela região. É, e ao mesmo tempo o pessoal, tem certas regiões ali que o pessoal é mais asiático, né? Sim, se você pegar um russo oriental, assim, isso é uma coisa curiosa, que a Rússia é tão grande que pouca gente se dá conta disso, né, mas existe uma fronteira, literalmente, entre a Rússia e os Estados Unidos, que é o Estreito de Bering, né, que divide a porção oriental da Rússia e o Alasca, que é uma região externa aí dos Estados Unidos, mas que é, não faz parte da grande porção de terra. E o pessoal que tá pra aquela região ali, Sibéria e tal, eles têm traços mongóis, né, eu não tô dizendo aqui, não tô falando nada que é politicamente incorreto. É absurdo, Carrano. Não, não é nada politicamente incorreto, mas são povos descendentes da antiga Mongólia, então eles têm os olhos puxados, as feições que lembram muito os chineses do sul, né? Quer a melhor ilustração, Carrano? Você tá falando muitas palavras rebuscadas e eu sou um... Você é o homem do povo. É, eu... No momento, em que a Inglaterra faz 6x1, tá? Só pra deixar registrado aqui. Que absurdo. Eu sou bem iletrado, Carrano. Sou burro, na verdade. Então, pra fazer a comparação perfeita, é... Bote do lado, Fedor Emelianenko ou Vadim Nenkov, do lado de Chavka Tchakmonov e do lado de Hansa Tchimayev. É o Tálpazo, a Ásia e o Eslavo. Basicamente isso. É uma boa comparação, sim. Embora o Ruchavka Tchakmonov seja, né, do Cazaquistão, mas é uma região que tá etnicamente, principalmente em termos de fenótipo, né, que é a característica física ali, esse traço padrão é parecido. É boa, eles dão um Google aí, gente, mas basicamente é isso. Esse foi um bom exemplo aí de cada um dos... Não são... Tem mais, inclusive, né, mas os principais três tipos aí de característica física que você vai encontrar e naquele que é o maior país de extensão do planeta. Olha, Carrano, geralmente as pessoas falam difícil e são con-artists. São malandros e embromadores, embromadores, entendeu? É isso que eu tô fazendo, porque eu tô prestando atenção nos oito minutos finais do jogo aqui e tô falando uma coisa que eu consigo falar sem precisar raciocinar muito. Bom, então, assim, por que eu comecei a falar isso, meu Deus? Ah, tá. Diferença do Nenkov. É, o Fedor é um russoslavo, é um cara lá mais do norte, né? E a Rússia, eu já falei isso no canal também, ela tem o grandissíssimo privilégio de ter Fedor e Melianenko como líder técnico de uma parte do povo e Habib Nurmagomedov como líder técnico de outra parte do povo. Você vê o lutador de MMA que tá lá no Cáucaso, em Marrasco, lá na Chechênia, ele tem o Habib como referência, o Hansat como... O Hansat é um lutador ativo, mas o Habib, o pessoal da Academia Dagestani Fighters, né, que revelou o Zabit Magomed Sharipov e o Magomed Magomedov, né, você tem esse cara trabalhando pelo desenvolvimento de campeões no Cáucaso. E ao mesmo tempo você tem o Fedor trabalhando pelo desenvolvimento de campeões na área lá mais central, Moscou e adjacências. A gente não tem a mesma coisa. Os nossos equivalentes, talvez um Anderson Silva, um Rodrigo Minotauro, tem outras funções. O Rodrigo virou embaixador do UFC e será comentarista, né, do UFC no Brasil. O Anderson Silva ainda tá lutando boxe e fazendo exibições e morando em Los Angeles. A gente não tem os nossos grandes ídolos trabalhando ativamente. Talvez, por exemplo, o José Aldo. O José Aldo, ele vai ser treinador? Acho que não. Não sei se é perfil dele. Enquanto a Rússia tem esse grande privilégio. E o que a gente viu no Belator? Por que o Belator tá sendo tomado de assalto pelos russos? Porque você viu o Ismanus Magomedov com 24 anos tendo aquela performance brilhante e você viu o Vadim Nenkov tendo outra performance brilhante. Duas categorias já completamente dominadas por eles. O Nenkov foi tetracampeão mundial de combate Sambô e é o principal pupilo do Fedor. Outro principal pupilo do Fedor, né, o número 2 talvez, Valentim Moldavski, que era o campeão interino do peso pesado e perdeu pro Ryan Bader na unificação. Mas é o número 1 do ranking. É um cara de, se não me engano, 28 anos. Então, assim, Valentim Moldavski... E uma categoria rasíssima, nua, que dirá no Belator. Vai ser campeão, questão de tempo, assim, né. O Ryan Bader tá com 37, 38, mas seis mesesinho ele ganha do Ryan Bader. Só que aí, né, vamos dar um outro passo atrás? A próxima luta do Ryan Bader é contra quem? Fedor Emelianenko, em fevereiro, né, a sétima despedida do Fedor do MMA, que vai ser ao vivo na CBS americana. O Ryan Bader é bem favorito. A primeira luta, pra quem não lembra, acabou no primeiro cruzado com a mão da frente e a mão esquerda do Ryan Bader, né. Então, o Fedor já tá com 44, 45 anos já, né. Mas é o Fedor. Vai que acerta aquele meteoro de Pegaso e nocauteia. Ou seja, tem chance do cinturão dos pedos pedados já ser da Rússia em fevereiro. É, alguma chance. No peso médio, o campeão é o Johnny Ablin, americano da American Top Team, o mão de diamante, que venceu o Ghegar Moussassi com o Rashling, ok? O próximo da fila seria o Yoel Romero, que venceu o Melvin Manhoff com 93 quilos e disse que era o melhor peso médio do mundo e passaria a fila e já enfrentaria o Johnny Ablin. Não aconteceu. O Yoel Romero vai enfrentar o Vadim Nenkov na sequência. Eles fizeram até encarada na última sexta-feira. No mesmo evento do Fedor, né. No mesmo evento do Fedor, né. Vai ser Fedor e Bader, Nenkov e Romero de Colman Event. Assim, o Romero nunca dá pra fechar o olho pra ele, porque é um freak da natureza, uma aberração. Mas tem 46 anos, né. E o Nenkov, com o nível de atuação que ele teve, vai ser muito favorito contra o Romero também. E o que vai acontecer no peso médio? O próximo adversário do Johnny Ablin, com quase toda certeza, será o Anatoly Tokov, que é outro pupilo do Fedor. É o número 3. É Moldazki, Nenkov e Tokov. E é um rapaz que é tipo 25-1 no MMA e vai pegar o Johnny Ablin. Vai ser 50 pra cada um. A gente pode ter, em fevereiro, março do ano que vem, Fedor, Nenkov e Tokov. O campeão dos meio médios é quem? Yaroslava Mossov, que é um ucraniano. O Usman, Urmagomedov. O peso pena não tem russo, tá. O Patrice Pitbull não deixou isso acontecer. E no peso galo, que é a categoria mais leve do Belator, a gente tem o GP nas semifinais. O favorito ao GP é o Ralf Ernstotz, que é o campeão interino. E ainda tem o campeão linear, Sérgio Pett. Mas numa das semifinais, tem um cara que pode ser o campeão desse GP, porque é um puta de um resser, que é o Magomed Magomedov, que é do Daguestão, parceiro do Zabit Magomed Charipov, né? Que é o único cara que tinha vencido o Pioterian antes do Aljamão Sterling. Ou seja, né? Acabou, Carrano. Pode acontecer de virar a Rússia Futebol Clube no Belator. Tá com uma cara danada de que isso vai acontecer. E é curioso observar como esse movimento, ele tem acontecido em outras organizações também. O UFC, nos últimos tempos, tem sido um pouco mais aberto pra chegada de atletas russos. Mas se você olhar qualquer outro evento que você não tem, talvez... Não vou dizer que é uma restrição, mas é que o UFC, ele é um pouco mais comedido, né? No número de contratações. Mas qualquer evento que abre a torneira e contrata russo demais, eles acabam se posicionando ali entre as três maiores forças, se não for a maior ou a segunda maior, né? A PFL tem um contingente enorme de atletas russos também. A maioria deles... Eu esqueci o nome da academia, só. A academia de Nova Iorque, onde o Habib começou a treinar, inclusive, quando ele mudou para os Estados Unidos. É onde treina o Xiev, aquele que foi medalha de bronze na DCC. Mas a maioria de lá e tal, mas, pô, uma galera também, empresariado pelo Aliad Delacis e tudo. Pô, o Brave estava cheio de russo também, uma coisa de louco. O Bellator, os eventos russos, claro, né? A CA, essas coisas, pô, totalmente dominados. É um negócio, assim, até o ano. Eu fiquei com uma dúvida aqui. Será que o UFC não contratou russos de baseada? Porque se a gente olhar aqui nas estatísticas, tem cerca de 25 a 30 russos no UFC contratados. E tem 85 brasileiros. Então, agora, no Bellator, isso aí já é mais equiparado. Você não acha que também é uma estratégia do UFC não deixar essa horda de russos entrarem para, sei lá, equilibrar as forças? Porque, assim, se você olhar para o Bellator, cara, e outra coisa que eu estava dizendo, ah, mas o Isma Nourmagomedov é muito jovem, pode perder o cinturão. Pode, mas os dois principais candidatos a serem campeões dos leves em 2023 no GP é o Isma Nourmagomedov e o Alexander Shabili. São russos também, né? Dois dos principais favoreiros do GP, fora o Usman, talvez fora o Ben Henderson e o Patrick, são russos, né? E, assim, cara, o Usman Nourmagomedov, o Vadim Nenkov, o Magomedov, o Alexander Moldavski, se você pega todos eles e joga no UFC hoje, todos eles seriam, no mínimo, top 5, com condição de ser campeão. Então, é uma coisa de que não é, ah, o Bellator, o nível de enfrentamento é mais baixo? É, com certeza, não estou dizendo o contrário, mas esses caras, comprovadamente, eles são lutadores de nível do UFC. Então, por que o Bellator trouxe antes e o UFC não trouxe? É só scout e tal? Ou, de repente, tem uma estratégia aí? É, eu não duvido não, cara, porque se você for, assim, não estou afirmando categoricamente, né? Mas se você olhar pela forma como o UFC se organiza, a Nisa naturalmente, tem muito de seleção natural no sentido de deixar a coisa rolar aí, os melhores, mas a partir de um determinado ponto. A construção dessa base de enfrentamento a qual vai produzir o melhor... Porque lá não tem... O que não tem no UFC, e isso é fato, é aquela proteção grande a qual a gente vê, por exemplo, no próprio Bellator, né? O Bellator tem muito mais interferência depois que o cara está contratado. Mas o UFC constrói isso, assim, a maioria dos atletas é americano, não é só os Estados Unidos que produzem, mas é uma empresa americana, o maior contrato de televisão é americano, 90% dos patrocinadores são americanos e tal. Eu não duvido, inclusive, que haja, até por conta da falta de atividade comercial entre Rússia e UFC. A única forma com que a Rússia conseguiu se relacionar comercialmente com o UFC foi de maneira indireta por meio do digníssimo Kadirov. E, pô, isso aí também tem toda a repercussão negativa da associação com o ditador dessa forma e tudo mais. Então, acho que talvez possa, sim, ser essa falta de capacidade. E ao contrário do Brasil, que embora não seja um mercado financeiramente renda em dólar essa caralhada de dinheiro toda, mas pelo menos rende muitas cabeças que vão acompanhar um nível técnico muito alto, obviamente, pela quantidade de lutadores e tem parcerias comerciais e também estratégicas importantes para a organização. É, eu queria falar também, Carrano, sobre a atuação do Vajininkov, né? O alto nível... E não existe coincidência, né? O Vajininkov é o melhor meio pesado do Bellator, tirou do caminho a maior oposição que ele teria, que é o Corey Anderson. E vamos lembrar... Quem é o Corey Anderson? O Corey Anderson é o cara que ganhou do Iamblarovic, ganhou do Glover Teixeira, era top 4 do UFC, o contrato expirou, e aí ele foi para o Bellator, né? Porque realmente não é o lutador mais excitante do mundo. Mas, porra, é duríssimo, né? O wrestler de alto nível, o boxe dele é muito bom, né? Lá da equipe do Mark Henry com o Cachorrão. E a primeira luta do Corey Anderson com o Vajininkov, cara, o Nenkov estava sendo amassado. Ele estava levando a piora em pé, e o Corey Anderson botou ele para baixo como quis, e no chão estava amassando, até, para quem não viu, ele batia, 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 e numa das batidas, o Nenkov meio que tentou levantar, e ele abaixou a cabeça, eles cabecearam, abriu um cortaço no russo, e a luta foi interrompida sem resultado. Essa foi a... Tanto que a final do GP, que começou em abril de 2021, terminou agora, né? Em novembro de 2022. E aí eles remarcaram essa luta, e na segunda luta não teve papo. O Nenkov atropelou o Corey Anderson. É impressionante a adaptação e as mudanças que o cara fez. Em primeiro lugar, o Corey Anderson estava muito mais pesado do que o Nenkov na primeira luta, provavelmente uns 10 quilos. O Nenkov, ele não é um meio pesado grande, né? Ele é um... Ele seria um peso médio grande. Ele é um meio pesado normal para pequeno. E aí o Corey Anderson é basicamente um peso pesado, conseguindo a troca de força levar melhor. Dessa vez, o Nenkov chegou bem mais forte, bem mais pesado. E assim, não havia diferença de força. E ele fez esse campeonamento na American Top Team. E no ar eu disse, cara, parabéns para o Nenkov, parabéns para o Fedor. Porque a gente sabe como é a hierarquia na Rússia, né? O Fedor abrir mão do pupilo, fazer campeão nos Estados Unidos e tal. A vaidade, né? Deixar sair o passarinho debaixo da asa não é todo mundo que consegue. Por isso que, tipo assim, eu sempre elogio o pai do Habib, né? Que quando ele veio lutar no UFC, treinou na American Kickboxing Academy, tem mestre que não aceita não, tá? O Fedor aceitou. Ele fez campeonamento na American Top Team, tanto que o corner dele era a Fedor e o Conan Silveira, brasileiro. Ele veio para a American Top Team para treinar wrestling, porque o Fedor, o russo e eslavo, ele não é tanto do wrestling, ele é mais do judô. O wrestling é do Cáucas, o do Daguestão, né? Então, o Nenkov queria vir para a América treinar wrestling com o Steve Moukou e com a equipe da American Top Team. Não caiu uma vez. O Corey Anderson tentou quedar ele umas 20 vezes. Não conseguiu. E não é que chegou perto, não mexeu o Nenkov dessa vez. Em pé estava mais rápido, levou a melhor na trocação. Assim, cracaço de bola, fez uma atuação irreparável. O Romero vai ser muito zebra contra ele e fora isso, meu campeão, não tem muita oposição a ele nessa divisão. Ele já brutalizou o Ryan Bader, né? Já venceu todo mundo. Não tem mais o que fazer o Vadim Nenkov, que tem 30 anos. Acabou de completar 30 anos. E coincidentemente ou não, a última derrota dele, que foi em 2016, ou seja, há mais de 6 anos, foi pra quem, Carrano? Iri Pro Hasca. Iri Pro Hasca. Não tem coincidência nesse esporte, né? Que foi uma luta no Rising que vocês podem procurar no YouTube, que foi um pandemônio. O Pro Hasca foi montado... Como são todas as lutas do Pro Hasca, aliás, né? O cara que só sabe... Ele vive pelo caos. É, e outra coisa, o Nenkov montou ele umas 3 vezes, bateu, quase finalizou. Ele, porra, teve por cima do Nenkov. Foi uma loucura que o Nenkov literalmente morreu no gás, né? Ele não conseguiu voltar de um dos rounds. Mas ele não estava nocauteado nem nada. Ele realmente... Porque lá, round de 10 minutos, ele simplesmente não conseguiu levantar. É o primeiro 10, né? E depois 5-5. É, ele não conseguiu levantar. Acho que foi no final do segundo. Ele não conseguiu levantar do banquinho. E o Iri ganhou porque tinha 10% mais de pulmão. Mas a luta estava igual, né? Agora, a pena... Não digo pena, porque é bom ter concorrência, é bom ter eventos fortes, né, Carvalho? Mas nunca veremos o Nenkov no... A gente pode ver o Usmanur Magomedov no UFC. E eu acho que vamos ver. A estratégia da equipe é o Mahashev reinar e depois passar o bastão para o Usman. Mas a gente nunca vai ver o Nenkov. Porque ele é... É... Protegido do Fedor. E o Fedor odeia o Dana White, né? Eles não têm boa relação. Agora, 30 anos. Eu acho que não vão tirar esse cinturão do cara, não, né? Que, assim, é uma pena que a gente não vai ver ele ir para o Rasca 2 ou contra os cabeças do UFC. Se ele estivesse no UFC hoje, ele seria, na minha opinião, o desafiante número 1 a Glover e ir para o Rasca. É desse patamar. Ah, com certeza. Você estava falando sobre essa rusga, né? Tem o Fedor que tem problema, mas principalmente o Vadim Finkelstein, né? Que é o empresário dele. E é um dos... E Dana White apelidou o de Vadim Finkeldami, que é o Finkel Bobão. Ele era... Ele é também um dos fundadores daquele evento M1 Global, né? O que tem excelentes lutas de MMA e lutas esquisitíssimas de cavaleiros medievais. Ele é talvez um dos que mais tem a problema, né? É um dos grandes B.O.s da época. O pessoal, talvez, quem não acompanhasse tanto MMA assim não deve lembrar. Mas um dos motivos, o Fedor teve muito perto de ir para o UFC quando o Pride foi para o cacete. E acabou não rolando porque uma das exigências que o Fedor e o Vadim Finkelstein fizeram era de que rolasse uma copromoção. E o UFC nunca fez copromoção na vida, né? Pelo menos sobre a... Não, não fez, né? Nem sobre a gerência antiga, nem sobre essa do Dana White e do Lorenzo e do Frank Fertitta. E eles queriam, e aí acabou que não rolou. Eles entraram em contato com o Scott Coker e aí começou essa relação. O Scott Coker topou, né? Porque era presidente do Strike Force e rolou aquela série de eventos. Inclusive, a primeira foi o Brett Jones, né? O maníaco da biblioteca. E depois a luta contra o Verdun, Tezão e Dan Henderson. Todas foram no Strike Force com promoções entre o M1 Global e o Strike Force. E desde então, teve uma época que eles chegaram a ensaiar uma trégua. Poderia ser a única chance, mas concordo com você. Praticamente impossível a essa altura a gente imaginar que qualquer pessoa que tenha alguma ligação com esses dois acabe lutando no UFC. É impressionante como que eles... Não só eles vão para o Bellator, mas assim, qualquer lugar. Os caras saem do... Mesmo se saírem do Bellator, voltam para a Rússia, vão fazer outra coisa, mas para o UFC, ninguém vai. Pois é. E qual é a situação no UFC, Carrano? O que a gente tem aí de ameaça russa surgindo que eu estou traumatizado, né? O Brasil perdeu dois cinturões para os caras num espaço de 20 dias e foram duas lutas que não foram as mais competitivas, né, Carrano? Cara, pois é. E tem muita coisa. Antes do podcast a gente estava falando aqui, né? Eu peguei o ranking e fui dar uma olhada. O top 15 de todas as categorias tem pelo menos um russo que tem condições de dar muito trabalho se não for material para ser futuro campeão. começar no peso mosca masculino, você tem o Mohamed Mokaev que beleza, representa o Reino Unido, conseguiu o passaporte, inclusive já era residente permanente, mas recentemente virou cidadão britânico também, mas é russo de origem, nasceu no Daguestão, fugiu de lá com a família, com o pai, na verdade, né, quando era adolescente, mas tem essa origem também, inclusive foi lá e começou a treinar wrestling. Ele é o 14º hoje, mas é um cara que, pô, fatalmente vai pelo menos disputar o cinturão, né? Difícil imaginar que não. No peso galo tem o Marno Magomedov que é da família, então esse aí não precisa nem citar muito. É o irmão do Usman. O irmão do Usman, isso. No peso pena, o Movsar Evloev também é colocado, talvez junto com o Iliatopúria, como as duas maiores promessas, chegaram até a estar escalados, né, para se enfrentar uma época. O peso leve já é dominado pelo Islamahashev a essa altura do campeonato. No peso meio médio, a gente tem o Hamza Tchimayev que é cidadão sueco, mas é de origem chechena, portanto também russo. Quando for campeão, o Kadirov vai falar para mudar a bandeira. Porra, o mínimo vai ser... Sabe aquele miguezinho que dá? Que pega a bandeira e coloca dividido assim, faz um traço diagonal e aí fica metade da bandeira da Suécia de um lado e metade da... No mínimo esse migué vai ter, não tem perigo nenhum. É um também, um que pode inclusive ameaçar no peso médio. No peso médio tem o Nasurdini Imavov, esse um pouquinho... O próprio Hamzat. É, o próprio Hamzat, né, que talvez seja o mais perigoso. O Imavov, ele é francês, né, mas também é outro. Ele e o Abduragimov, que hoje é campeão daquele evento francês, do Ares, e pô, muita gente fala, é um cara que fica de olho nele, é muito bom jiu-jitsu, foi campeão europeu quatro vezes, excepcional lutador, meio preguiçoso, não gosta muito de treinar não, esse é o problema dele, mas é um cara duríssimo, deve chegar ao UFC em breve, inclusive, principalmente agora que a França está recebendo eventos de MMA, os dois são russos franceses, naturalizados franceses, mas também vieram de lá. E se bobear, o Cedric Dumbey, o outro campeão do Glory, a revolta aí, né? Daqui a pouco aparece. No peso meio pesado, o Magomed Jankalaev aparece em terceiro lugar no ranking, é um cara que está muito perto também de ter um tarot shot, muita gente achava, inclusive, que se não rolasse a revanche imediata entre Glover e Pro Hasca, ele seria o próximo desafiante. Entre a gente aqui? Entre a gente aqui? Jogo merda pra todo mundo, né? Pra todo mundo, hein? Jankalaev é uma pica e Glover, mas o Kalaev é ruim também, hein? Ele é aquele cara que não é nota 10 em nada, mas é 8 em tudo e tem um joguinho que é chato, encaixe de estilos é péssimo, né? Essa categoria de pesos meio pesados, assim como o peso médio tem muito cara que é oriundo da trocação e quem... O próprio Glover já mostra isso, né? Quem tem um jogo agarrado, uma luta agarrada, jogo de queda e tal, o melhor tende a se destacar no meio dessa profusão de wrestlers aí. E por último, no peso pesado, tem o Sergei Pavlovich, que é o atual número 5. Olha pra você ver, um por categoria, quase todo mundo entre os 10 melhores e todos nomes com chance de pelo menos disputar o cinturão. A exceção, e aí essa talvez seja a grande vantagem que o Brasil, por exemplo, leve, é que muito pela cultura também, se você olhar os dois polos, né? Os russos eslavos ali são Petersburgo, Moscou, etc. E os russos do Cáucas, o Chechênia e o Daguestão, não são as duas regiões onde as mulheres têm mais direitos e liberdades no universo, né? E por conta disso, você acaba tendo muito pouco. Tem uma outra, a gente já teve atletas, inclusive russas, que competem... A esposa do Marreta, né? A esposa do Marreta, ela naturalizou, né? Se eu não me engano, também. Eu acho que tem... Eu até tenho que conferir isso, mas eu acho que sim. De toda forma, tem muito pouco, se comparado. Não tem tanta ameaça, assim. Se você olhar nos rankings, não é a mesma coisa. Hoje, se eu não me engano, olhando aqui, não tem nenhuma, inclusive. A única atleta do leste europeu, tirando a Valentina Chevchenko, que na verdade, além de ser do Kirguistão, também é meio peruana, né? Ela tem passaporte e cidadania peruana, é a Marina Moroz, que é ucraniana. Só, as duas. A Yana Kunitskaya, ela está em sexto também. Então, são só as duas. Basicamente, assim, uma ucraniana, uma russa e só isso. Essa talvez seja a grande vantagem para os Estados Unidos, que, pô, domina as categorias e o Brasil, que tem uma infinidade. Se você pegar os rankings femininos aqui, tem quatro, cinco brasileiras aí. Cada duas, três rodadas, é uma brasileira disputando o cinturão, né? É verdade. Está feia a coisa, Carrano, situação periclitante? Existe essa palavra. Você leu o Aurélio hoje quando você estava dando uma cagada hoje cedo? Você pegou o Aurélio e falou assim, deixa eu achar uma palavra legal para eu poder falar no podcast. Ah, não me subestime, rapaz. Mas é isso, eu fiquei, assim, muito impressionado com a atuação do Usmanur Magomedov e do Vadim Nenkov. Atuações de nível mundial, ainda que o Belator não tenha o nível de enfrentamento do UFC, foram atuações de nível mundial, né? E, pô, a gente acompanha o esporte há muito tempo, dá para distinguir o joio do trigo. É muito impressionante as duas performances e vem vindo um movimento aqui que não sei se dá para parar, cara. Em quantidade a gente está na frente, a gente tem mais campeões também, mas os nossos caras estão envelhecidos, né? A maioria deles que estão no topo estão envelhecidos e eles estão chegando com a galera de 24, 25, 26, que é 15-0, 16-0. Eu estava lendo um tweet, pô, eu esqueci quem tweetou, mas o cara disse que em grandes eventos, em eventos de médio para grande no MMA, tem, tipo assim, 80 lutadores invictos, né? Considerando, médio, tipo assim, botando todo mundo, o Ares, o Brave, o LFA, né? Os eventos, assim, de médio para grande. Existem 80 e tantos lutadores invictos, tipo, 40 são russos. Metade do mundo todo, 40 desses invictos são russos, a maioria tudo do Cáucaso. É um movimento, assim, que, né, Carrano, a gente está falando agora, já é realidade, mas que daqui a dois anos vai ser uma coisa que era óbvio, mas, né, ninguém viu chegando. E a gente tem que, eu disse isso na minha última resenha, tem que tomar nota, aprender e tentar identificar para revidar, né? Porque senão, a gente corre risco de ser engolido. É, tem que ver exatamente um dos motivos, assim, tem muito, né, o pessoal sempre fala a questão de cartel, especificamente, a gente sabe que tem muito evento russo que é complicado, é diferente, é, o nível de... Mas, Carrano, assim, beleza, eu concordo com você, mas além da cultura, né, eles, a gente também tem cultura de luta muito forte, né, o russo também tem, mas o, o, o ecossistema, o cenário deles, sim, eventos de MMA, ACA, o antigo ACB, né, o M1 Global, tem uma porrada de eventos Fight Night, tem uma porrada de eventos russos que tem card toda hora, né, cara? Sim. Ah, são, são financiados por quem? Ok, né, esse é, esse é outro... Não, eu ia até falar a questão do cartel, né, que muitas lutas, pô, a gente sabe que na rua, o pessoal tem a brincadeira, né, se você ganhar sem empato, sem empatar, você perde. É, tem essa questão toda, mas, querendo ou não, só de dar rodagem, só de dar cancha para os atletas, você acaba tirando. E outra, é, você tem uma, você forma literalmente centenas e centenas de atletas todo ano, e aí, cara, quem for melhor ali, seja com uma, quer ter uma luta ali ou uma situação um pouco, é, meio controversa, um tanto quanto nebulosa, como a gente sabe que de vez ou outra acontece, mas é tanta luta rolando, é tanta chance dos caras ganharem rodagem, pegarem experiência, irem se testando contra outros atletas de alto nível ali internamente antes de aparecer para o cenário externo, que o resultado é isso, é gente muito boa que acaba se despontando. Tem muito cara muito bom que jamais bota o pé para fora da Rússia para lutar, ou que vai botar o pé para fora da Rússia com 30 anos. É, o Habib falava isso, né, que na época dele foi um parto tremendo conseguir essa entrada para o UFC, ele agradece muito ao Joe Silva de ter visto lutas na Rússia e tal, mas que não tinha, não tinha empresário, não tinha conexão, não tinha, né, o famoso quem indica. Só que hoje o pé na porta foi dado, né, você tem a equipe do Habib, você tem o Fedor, que porra, o Fedor basicamente escolheu lutar pelo cinturão dos pesos pesados na despedida, ele manda lá, né, então as portas estão completamente abertas e esse networking está feito e a gente citou aqui no podcast, né, os próximos anos serão de cada vez mais preenchimento de espaço dos russos, não tem jeito, acho que é uma manobra sem volta. Ah, eu lembrei o nome da equipe aqui, agora que só por coincidência, é o Murat Kestov, que ele é da Key Dojo, que é uma equipe que fica em Nova Jersey. Kestov, nossa equipe, cara? Ele é um dos caras que foi importante, assim, abriu muito caminho para essa galera, trouxe muita gente da Rússia para essa equipe que fica na costa leste dos Estados Unidos, eu falei, em Nova York é Nova Jersey, ali do lado, né, mas para ser preciso e muitos desses russos que o Ali Abdelacis pega em empresaria, inclusive saiu a notícia que ele está querendo vender a empresa dele, a Dominance MMA, vamos ver o que vai acontecer, mas vieram dessa equipe. Ah, eu tenho, pô, eu devo ter uns 300 contos no Pix aqui, você acha que dá para você inteira o resto? Olha Carrano, se você olhasse menos, visse menos jogo de Copa do Mundo e jogasse videogame, de repente você estaria numa condição melhor, fica crítica aí para pensar Carrano. Não, inclusive eu diminuiria, se desse para eu ver mais jogo, eu inclusive diminuiria meu saldo bancário para 150 reais no Pix sem problema nenhum, ficaria tranquilo. Lamentável, vamos embalar essa edição do podcast Carrano, porque já enrolamos, já enchemos muita linguiça. Já acabou 6x2 para a Inglaterra, inclusive, o jogo. É isso. Mas tem um abraço da cobrinha, deve ser para o card como um todo do Fight Night, do UFC, que nem teve resenha do sexto round e nem terá, Carrano. Então, essa aí, inclusive você que é adepto de que eu deveria trabalhar mais, não teve a capacidade, não teve a envergadura moral de me obrigar a gravar a resenha sobre esse card. Você mesmo falou, você está precisando trabalhar mais, mas vou deixar essa aqui, você pode ficar de boa, pode ver essa reprise desse Equador e Catar sem medo de ser feliz. Cara, eu ia mandar um abraço da cobrinha para o Card como um todo, a situação que aconteceu com o Derrick Lewis, mas eu tenho um abraço da cobrinha melhor. Um abraço da cobrinha dessa semana vai para a maré de azar do sexto round, porque veja só, Renato, na sexta-feira passada, às vésperas daquele que foi o final de semana de maior audiência do ano de 2022 no MMA Brasileiro, que foi a vitória do Alex Poatan, o sexto round, uma live que no Instagram estava batendo mil pessoas, que é um lugar onde não tem live normalmente, ou seja, seria uma live histórica. as resenhas, duzentos e quase oitenta mil views no seu canal, mais uns sessenta mil no canal do sexto round, ou seja, foi mais de meio milhão de views perdido aí, e aí o sexto round volta na outra semana com aquele que simplesmente é o Catar e Equador dos fight nights, né, sabe, assim, é a pior, pior final de semana possível, onde o evento que já era ruim fica pior ainda em cima da hora, então, não tem outra situação que dê pra mandar, né, o mínimo que a gente pode fazer é se divertir com a própria desgraça e deixar o abraço da cobrinha aqui pra nós mesmos, que é impressionante como que a gente desmonetiza num final de semana onde o dinheiro ia entrar, a gente ia ficar igual o Conome é Gregor, depois de ganhar do José Alto, e volta no final de semana que a gente tá igual aquele lutador que assinou com o UFC 3 luta pra ganhar 8 mais 8 e ainda perde 20% da bolsa porque não bateu o peso. Carano, você que acabou de citar Conome é Gregor e curte uma lacrada, do Rabi, o Rabi que eu não entendi essa até agora, ele não foi na luta do Usmanur Magomedov pra dar palestra num evento no Canadá, né, pô, o irmãozinho, o primo dele lutando pelo cinturão mundial, mas enfim. Família é legal, mas você conhece dinheiro? É verdade. E nesse evento do Canadá ele disse o seguinte, olha, teve um rapaz aí que há alguns anos disse que não veio para participar e sim pra tomar de assalto o negócio quando na verdade foi a minha equipe que está tomando de assalto o MMA, né, ficou celebrando o duplo cinturão do peso leve do Bellator e do UFC. Lacrou, né, Carrano? Tá, e considere-se lacrado, inclusive eu estou até pensando aqui, eu não sei, o pessoal vai descobrir na hora que for pro ar o programa, se a gente tem essa do McGregor falando we're not here to take power, we're here to take over. Se tiver, vai aparecer como... vai atrás, corte e coloque. Ô Renato, daqui a pouco começa o Holanda e Senegal, Fih, você quer que eu perca aqui o hino do Senegal? Pelo amor de Deus aí. Ai, meu Deus do céu, nessa falta de esperança, eu encerro o podcast dessa semana, um grande abraço a todos e sempre lembrando, vocês podem escutar no Google Podcast, no Apple Podcast e no Spotify. Tchau, tchau. e é tudo o tempo. 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 Obrigado.